Vai se afastando, barreira formada lá dentro da grande área, partiu o Milinkovic, bateu colocado, gol! É do Aurilau! Belíssima batida do Milinkovic. Lá onde a coruja faz o ninho. Voou o Paulo Vitor, mas não conseguiu evitar. O terceiro gol do Patrão. Veja mais uma vez, ó. 3 a 0. Já no primeiro tempo o Rilau consegue repetir o placar dos dois jogos do ano passado. Sinal de que pode vir mais no segundo tempo. Bernardo Ramos, 3 a 0. A tendência é essa, Oliveira Andrade. É um domínio absoluto do Rilau na partida e um aproveitamento muito bom também nas finalizações. Essa foi a sexta e o terceiro gol, ou seja... O...